Pessoal, vamos falar sobre as eleições na Virgínia, um estado americano muito importante que vai ter eleições agora, dia 2, amanhã, só que é uma eleição importante justamente porque ela pesa o fator Trump vs Biden, a primeira grande eleição depois da eleição de 2020 e tem muita coisa em jogo aí, vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Seu Freitas, siga no Insta e anarco-bolsonarismo. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, como está dizendo aqui a notícia da Associated Press, é um teste para democratas na Virgínia. A Virgínia há algum tempo já é democrata fácil, os democratas ganham sempre ali na Virgínia e na eleição de 2020 não foi diferente, o governador de lá é democrata, vocês lembram teve até um grande protesto a favor de direitos de usar armas lá na Virgínia, justamente por quê? Porque os democratas tinham na Virgínia a super maioria no Estado, eles tinham a Câmara dos Deputados lá estadual, tinham o Senado estadual, lá nos Estados Unidos tem isso, Senado do Estado, e tinham o governador também, então passaram um monte de lei contra armas, esse tipo de coisa. Mas enfim, o que está acontecendo agora é que tem eleição agora e o esperado por todo mundo era que o candidato democrata ganhasse com facilidade, só que não é bem isso que está acontecendo. Então o que está acontecendo lá, como é tradicional nos Estados Unidos, você tem um republicano, que é o Glenn Youngkin, lógico, se você pegar aqui todos os jornais da mídia tradicional socialista americana, estão falando aí, não, que é um cara multimilionário, que está querendo se apossar da Virgínia e não sei o que lá, falando mal do cara pra caramba, dizendo que ele é tentando associar ele com o Trump, porque inclusive esse é o ponto que o cara faz aqui na AP, que ele fala assim, olha só, agora que não tem mais o Trump, os democratas estão tendo dificuldade, porque os democratas, eles faziam toda a campanha dele dizendo, não, a gente tem que ser contra o Trump, tem que derrubar o Trump, tem que tirar o Trump, não sei o que lá. E agora não tem mais Trump, o Trump acabou, não é presidente de nada, pelo menos por enquanto não tem mais nada do Trump lá nos Estados Unidos. E aí o que está acontecendo? Justamente o discurso democrata anti-Trump perdeu força. E aí quando o pessoal começa a olhar pro Biden como alternativa ao Trump, a coisa fica mais feia. Mas o pior não foi isso não. Então tem aqui o Glenn Youngkin, que é o candidato republicano, que os democratas ficam o tempo todo tentando associar ele com o Trump e coisa e tal. E tem o Macauliffe, que é o candidato democrata. Ele já foi governador da Virgínia antes desse governador atual, que também é democrata, ele foi governador antes dele. Então ele é um cara conhecido, ele estava ganhando fácil. No início da corrida do Estado, ele estava ganhando lá na frente as pesquisas pra ele. Ele ganhando muito fácil o governo da Virgínia, não tinha nem chance pros republicanos, só que a coisa começou a mudar. começou a ter uma queda na aprovação dele e um aumento da aprovação do republicano, a ponto que, se você olhar aqui como é que está a pesquisa hoje em dia, o republicano está na frente, mas está dentro da margem de erro. Tudo pode acontecer. No final das contas, 48,6% e 46,4% está dentro da margem de erro. Mas tem em mente que essa coisa começou com o Macauliffe, que é o democrata, lá em cima. Cinquenta e tantos por cento. E o republicano com vinte e poucos por cento. E a coisa foi... E dizem que o grande problema, o grande divisor de águas, o que mudou a maior parte dos votos, sabe o que foi? Foi a questão de teoria crítica racial nas escolas. Houve um debate em determinado dia que o republicano falou que achava um absurdo isso e que apoiava os pais de alunos que estão contestando esse tipo de teoria nas escolas americanas, que estão brigando contra isso. E o cara lá, o democrata, ao invés de também falar a favor dos pais e coisa e tal, não, ele dobrou a aposta. Falou não, que a gente vai forçar teoria crítica racial nas escolas mesmo e que é um absurdo esses pais que ficam brigando com professores. e falou até um negócio que, ah, esses pais que acham que podem definir como é a educação do filho deles, não, os professores entendem melhor, os professores que devem decidir isso. Isso não pegou bem pra ele, meu amigo. Pra você ver como é que os democratas, primeiro, estão iludidos na visão deles de que todo mundo concorda com as pautas absurdas deles e, segundo, achando que o cara falou isso no debate. Logo depois disso, começou a cair a diferença de votos entre eles e o republicano agora está na frente. É verdade que está na frente por uma margem muito pequena, então, assim, não tem nada certo ainda, tudo pode mudar, não se sabe quem é que vai ganhar essa eleição, mas uma eleição que estava ganha pro democrata, um Estado que já é democrata há muito tempo, o cara foi defender a lacração e agora está correndo o risco de perder essa eleição, né? E, lógico, o que aconteceu nessa história toda? O pessoal ficou desesperado. Ficou desesperado e começou a partir pra quê? Pra jogar a carta do racismo, supremacismo branco, não sei o que lá, não sei o que aqui. Olha só o que eles fizeram. Esse grupo de pessoas aqui, que são do Lincoln Project. O Lincoln Project é um projeto que os democratas dizem que é republicano, que surgiu com políticos republicanos, mas a verdade é que é totalmente tomado por democratas. Quem tem lá no Lincoln Project, Lincoln Project é essa parte aqui, né? Vocês sabem, o Lincoln era um republicano, os democratas eram a favor da escravidão na época, né? O Lincoln era um republicano, era contra a escravidão e coisa e tal, tem toda essa história. E o Lincoln Project, porém, ele surgiu nos republicanos, não tenha dúvida, só que de um tempo pra cá já foi tomado por liberais. E olha só, hoje em dia a missão dele, nossa missão, a briga contra o trumpismo está apenas começando. Então, ou seja, virou totalmente democrata, no final das contas. Eles gostam de dizer que são republicanos, mas na verdade não são. E o fato é que esse pessoal achou um ônibus do candidato republicano, e aí eles pararam do lado e ficaram ali na frente, dizendo que apoiavam o candidato republicano e coisa e tal, só que é todo mundo democrata aqui. Saiu a ficha desse pessoal, esse cara aqui, esse último aqui, ele é filiado ao democrata, ele é democrata de carteirinha e coisa e tal. Os outros aqui, tá bem estranho esse troço, porque botaram até um negro aqui, né? Como supremacista branco, né? Lá nos Estados Unidos, essa tocha aqui, chamada tocha-tique, ela é um símbolo de racismo, porque o pessoal usava isso pra... O pessoal da Ku Klux Klan usava esse tipo de coisa. Enfim, essa é a história, né? Ou seja, estão fazendo, estão desesperados, fazendo tudo pra tentar colar a carta de racismo no cara lá do republicano, por quê? Porque o candidato dele está fazendo água, e principalmente por causa de teoria crítica racial nas escolas. Eu expliquei o que é teoria crítica racial num vídeo lá no Visão Libertária, dá uma procurada lá, na verdade o nome do vídeo é Teoria Crítica, porque a teoria crítica em si, ela aplica-se não só à raça, mas também a gênero, a um monte de questões sociais, né? E é tipicamente um movimento marxista cujo objetivo é destruir o tecido social, né? Destruir as hierarquias sociais que surgem naturalmente em qualquer sociedade humana. Então, se você tiver curiosidade sobre o que é teoria crítica racial, dá uma olhada lá no meu vídeo, lá no Visão Libertária, ou se eu coloco o link dele aqui nesse vídeo. Mas o fato é isso, né? Lá nos Estados Unidos tem uma briga muito grande, porque os professores querem ensinar teoria crítica nas escolas, tipicamente isso é marxista, né? Isso é marxismo. E os pais de alunos não querem isso. Então, ultimamente, nos últimos dias, teve várias brigas de pais que foram em reuniões de pais e professores, onde, teoricamente, era justamente pra discutir esse tipo de coisa, a ponto de que o governo Biden tá dizendo que pais que querem se intrometer na educação dos filhos... Como assim, pô? O pai tem que ter o direito de decidir como o filho vai ser educado? É evidente que sim. E aí eles costumam colocar não, porque aí botam o pai como uma pessoa ignorante, que não sei o que lá, que não pode, que tem que ser o Estado que tem que decidir. Olha o absurdo onde esse pessoal tá chegando, né? Não é à toa que, tanto lá nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, o homeschooling vem ganhando tanta força. É um absurdo essa visão de que o Estado sabe educar melhor do que o pai. Eu não tô dizendo que pais sejam super ótimos em educação, não. Tem muito pai que realmente não tem muita inteligência. mas achar que o Estado é melhor é um erro, porque o Estado, ele é maquiavélico, ele é mau, ele quer captar as pessoas pra se tornarem escravos do Estado. Então, não tenha dúvida, qualquer pai, mesmo o pai mais burro, ignorante, preconceituoso, idiota, é melhor do que o Estado pra educar uma criança. Não tenha dúvida nenhuma disso. Enfim, a confusão lá tá essa, a eleição é amanhã, vamos ver como é que vai ser a eleição, qual vai ser o resultado. Como eu disse, tá muito apertado pra dizer que vai ganhar um ou vai ganhar outro. O momento é do republicano que tá crescendo, o democrata tá caindo, mas isso não quer dizer nada, é um Estado muito forte. Democrata, e lembra, lembra aquele negócio de voto pelos Correios, aquela coisa toda? Pois é, meu amigo, não conseguiram derrubar aquilo ainda não. Ainda tá rolando aquela coisa toda de voto pelos Correios, sem assinatura, sem precisar comprovar nada, ou seja, é uma festa, né? Vamos ver, vamos ver como é que vai ser o resultado o resultado dessa história, mas sem dúvida alguma vai ser um grande teste aí pro Biden e para o Trump, né? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.